Olá meus amados brothers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vlog nesse canal. O vlog de hoje, gente, eu vou fazer um pãozinho caseiro, isso aí. Fazer um pãozinho caseiro para botar aqui na vendinha da minha esposa, né? Nem vocês já sabem. E quero mostrar a vocês, já se encontra também no nosso canal, tá? Como fazer pão caseiro, pão de batata, tem pão com requeijão. Vou ver se eu deixo alguns links aqui nas descrições, nos boxes de informações para vocês, tá bom? E nos comentários também. Então quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dispara o dedo no like, compartilhe, comentem. Vou mostrar um pouco aqui para vocês, tá bom? Então aqui ó, eles já cresceram, dobraram de volume. E eu pesei esses aqui, tá? Eu botei eles com 70 gramas. Enrolei, tudo certinho. Ó, uma maravilha. Daqui a pouco vou só levar lá no forno passar. Já tem um tabuleiro assando, tá? Minha esposa vai vender aí pãozinho caseiro. É uma maravilha, tá bom? Muito bom mesmo. E eu também aproveitei e fiz aqui um disco de pizza, brotinho. Sobrou a massa, tá? Aqui é a mesma massa. Aí eu aproveitei e fiz um disco de pizza, tá? Vou assar para não perder, ó. Vou mostrar a vocês aqui. Aqui é o disco de pizza, ó. Vocês observam, ó, que já cresceu um pouco. Daqui a pouco eu vou pré-assar ela. Aí eu posso botar num prástico, tampadinho. Porque esses prásticos mesmo de mercado, vocês podem comprar eles, essas casas de prástico. Aí bota um clips, pode botar na geladeira. Você pode deixar até na parte de baixo. Se vocês quiserem congelar, pode congelar também. Congelando dura muito mais tempo. Ali na parte de baixo. Ali eu aconselho vocês a deixar pelo menos uns 10 dias. Dá para ficar uns 10 dias ali na parte de baixo da geladeira. Aí quando você quiser. Se ela estiver congelada, você tem que tirar do congelador, né? A sua massa. Deixa ali mais ou menos uns 25 minutos ali. Lá de fora. Aí depois vocês vêm, né? Passa ali o seu molhinho para pizza. Isso aí vocês recheiam. Bota lá o presunto. Bota o queijo, né? A mussarela. Depois vocês botam o presunto. Ou vocês fazem de calabresa. De calabresa. O que vocês quiserem, tá bom? Tem também lá no nosso canal como fazer disco de pizza. Ou como fazer massa de pizza também, tá bom? Quando o pãozinho estiver prontinho, eu vou estar mostrando aí vocês. Então, meus amados, ó. Nosso pãozinho ficou assim, ó. Só não está dando para vocês verem muito moreno. Não acho que está dando para ver por causa do fresh. Está vendo? Vou tirar o fresh aqui para ver, ó. Acho que está dando para vocês verem. Está bem moreninho, ó. Tirei o fresh, ó. Como é que está lindo. Lindo esses pãozinhos caseiros. Vocês botam aí num prásticozinho celofone e vendem aí, ó. Pode fazer delícias maiores, tá? E para o seu consumo também de casa, ó. Massinho, está vendo? Olha, gente. Minha mão está limpa e higienizada. Massinho, gente, ó. Estão vendo, ó. Massinho. Saiu agora do forno. Deixar esfriar. E vou botar lá na nossa vinhadinha. Pão lindos, está vendo? Lindos demais. E queria pedir obrigado aí pela presença e companhia de vocês. Um abraço para todos inscritos, que não são inscritos, que estão chegando agora. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês e seus familiares. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.